Jaca Torta, Drongo! Viemos parar numa cidade que parece um cerco! Aduide! Chegou o palhaço, pessoal! Já vai começar, Drongo! Vou começar a jogar PK-XD! Aduide! Êêêê! Onde estamos agora, Drongo? Na nossa casa em PK-XD! Essa toca de tatu! Jaca Torta! Mas é casa grátis, Mongo! Grátis? Que casa linda! Aduide! Vamos entrar! Aduide! Olha que grande, Mongo! Vamos mobiliar ela bem linda! Gastar aqui? Nem pensar! A gente já tem casa mobiliada, Drongo! Muito sem graça esse PK-XD! A gente pode mobiliar ela com o dinheiro que a gente ganhar aqui, Mongo! Ganhar dinheiro? Que legal esse PK-XD! Aduide! Mongo mercenário! Ei! Vamos lá ganhar dinheiro, Mongo! Vamos! Drongo! Onde podemos ganhar dinheiro? Ali! Aduide! Vamos trabalhar entregando pizza! Jaca Torta! Você falou trabalhar? Sossega! Mongo preguiça véia! Nossa! Que decoração feia! Não tem nada! Tem que demitir o estagiário que fez isso! Vamos ali nos entregar, Mongo! Não! Trabalho não! Aduide! Vamos, Mongo! Aperta também! Aí você ganha emprego! Não! Não! Preguiça véia! Tchau, Mongo! Vou entregar pizza! Vai! The Flash! Êêêêê! O quê? Dinheiro de graça! Sim, Mongo! Quanto mais tempo você fica no jogo, mais você ganha dinheiro! Aqui! Aqui! Nossa! Uma caixa inteira de pizza pra uma pessoa só que come lona! Come lona! Come lona! Come lona! É violenta! Sério? Mais um buloso que come uma caixa inteira de pizza? Ai! Além de comer lona é violenta! Come lona! Come lona! Alá! Ele! O debochado! Pega! Mongo! Ajuda! Vou embora de PK-XD! Tchau! Lá! Lá lá lá! Jaca Torta! Lá lá lá! Jaca Torta! Lá lá lá! Não é que esse cartaz deu certo? Pronto! Olhe Drongo! Uma lojinha de um e noventa e nove! Aduide! Vamos comprar coisas lá, Mongo! Vamos! Precisamos de um chuveiro novo pra tomar banho nesse frio! Tomar banho no frio? Não precisa, Mongo! Como não? Você quer ficar fedido? Não tem problema! Eu sempre digo pros outros que o fedor vem de você! Ah, bom! Quê? Aduide! Vamos comprar chuveiro sim! E tomar banho já, seu porcão! Oink! Oink! Esse aqui parece bom! Diz que liga e sai água! Uau! Por um e noventa e nove tá bom já! Verdade! Vamos levar! Vamos lá! O que pode dar errado com um chuveiro baratico? É! O que poderia acontecer demais? Aduide! Hã? Jaca Torta! O que podia acontecer demais? Olha só pra nós! Ai, que lindos! Ai, que lindos! É mesmo! Ui, 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 nós! Ui, 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 nós! Ui, 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 nós! Aduide! Precisamos resolver isso, Drongo! O quê? Nós trocamos de lugar! Não, Mongo! Estamos de pé! Onde a gente estava antes! Não é isso! Eu estou no seu corpo! E você no meu! Aduide! Sou bonitão agora, Mongo! Claro, né? Está no meu corpo! Aduide! Vamos lá na lojinha reclamar! Lá, lá, lá! Sou bonitão! Sou bonitão! Lá, lá, lá! E Tongo! Ei! Tô cansado, Drongo! Me leva! Tá! Jaca Torta! Não tem como ficar de pé nessa cabeça, Drongo! Mas nessa tem! Ei! Sai daí! Não! Dá pra ver tudo aqui de cima! Eu te pego, Drongo! Não me pega! Não me pega! Já sei! Se jaca torteou! Eu te pego, Mongo! Jaca Torta! Já sei! Já sei como fazer pra ficar em cima dessa cabeça, Drongo! Sai fora, Mongo! Sai fora, Mongo! Olha lá, Mongo! Uma parede dentro da nossa casa! O quê? O quê? Dentro da nossa casa? Ei! Mas cadê o Drongo? Achou! Sai daí, Drongo! Ué! Passei cola, Mongo! O quê? Jaca Torta! Eu te pego! Jaca Torta! Eu te pego! Jaca Torta! Cansei! Aduide! Vou viver aqui pra sempre! Mas de jeito nenhum! Vamos já lá na lojinha! Jaca Torta! Não aguento mais! Mongo preguiça véia! A gente acabou de sair do nosso quintal! O vendedor disse que isso aqui resolve, Drongo! Um barbeador de um e noventa e nove? Que mal pode acontecer, né? Vamos lá! Deu certo! Voltei pro meu corpo! Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Jaca Torta! Olha só, Drongo! Aquele produto de um e noventa e nove dividiu a gente em um monte de versão pititica! Aduide! Amiguinhos! Êêêêê! Êêêêê! Drongo, não! Jaca Torta! Jaca Torta! E agora? Qual é o Drongo original? Eu! Ufa! Ainda bem! Eu! 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 Jaca Torta! 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 J Jaca Torta! Aduide! Aduide! Precisamos voltar à lojinha de 1,99, Drongo! Você anda muito consumista, Mongo. Só quer comprar, comprar e comprar. Não é isso, Drongo! Precisamos de outro produto da lojinha. Pra gente voltar ao normal. Juntar tudo esses pititicos num só. E voltar ao tamanho normal. Por quê? Como por quê? Pra gente ficar do tamanho normal, ué! Por quê? Porque assim a gente não alcança nada. E é tudo gigante pra gente. E daí? E daí que eu não posso alcançar minha polenta na geladeira. Ah, tadinho do Mongo! Tá bom, Mongo. Vamos! Vamos! Parem! Não podemos perder nenhum! Senão vai faltar na hora de botar tudo de novo no lugar. Deixa as crianças brincarem, Mongo! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! O vendedor disse que a torneira vai resolver nosso problema. Aduide! O que pode dar errado? Verdade! O que poderia dar de errado, né? Ei! Mini Mongos e Mini Drongos! Venham aqui ajudar! Ufa! Agora vai! Vai! O que ele disse? Ele disse vai! Então vamos! Jaca Torta! Aduide! Eu pego vocês! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Agora vai! O que ele disse? Ele disse vai! Vamos! Ah não! De novo não! Jaca Torta! Vamos! Torta! riau! E aíuhu! MmíPower Uhul! Deu certo! Voltamos ao nosso tamanho natural. Ye tähän, pick it up por matá na base, nós que cada vez mar Isso! Deu certo! E... Você disse, juntamos tudo num só? Sim! Aduide! Fusão! Jaca Torta! Fusão não! Mango, esqueci de dizer. O vendedor falou que o efeito passa em uma hora. O quê? Então a gente não precisava ter passado por tudo isso? Por que não falou antes? Você não perguntou? Jaca Torta! Mongo! Monguinho! Socorro! O que foi, Drongo? O Jeris Crayson Afton! Primo brasileiro do William Afton, Mongo! O que tem o Jeris Crayson Afton? Primo brasileiro do William Afton, Drongo! Hã? Ele está botando os animatrônicos pra lutar, Mongo! Ria de animatrônico, Mongo! A turma do Freddy contra a turma do Candy! Precisamos fazer alguma coisa! Sim! Não podemos perder tempo, Drongo! Vamos! Façam suas apostas! Façam suas apostas! Mongo! Eu aposto no Freddy! Eu aposto na Chica! Mamma Mia! Trouxida! Trouxida! Mamma Mia! 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 Tracida! Tracida! Quero aumentar as apostas! Eu também! Tracida! Esgada! Hã? É o primeiro! Maior orelha! Corre, cambada! Ai! Primeiro as Mulheres e Porquinhas! Vamos lá, pessoal! Vamos apostar quem chega por último! Eu aposto no Bob Esponja! Ei! Eu aposto no Sonic! George! Venha me salvar ficando atrás de mim pra dar tempo de eu escapar! Não quero trabalhar hoje! Mongo Preguiça Veia! Atrasados de novo! Chefe! Eu não aguento mais! Todo dia isso! Poderiam pelo menos um! Um dia chegar no horário, né? Eu também não aguento mais! Tô muito cansado! O quê? Cansado do quê? Cansado do quê? Nada, não! Tá! Então, vai fazer essa entrega! Tá bom! Drongo, tem uma ideia! O que acha de não trabalharmos hoje? Aduide! Hoje vamos passear! Não, Drongo! Vamos na lojinha de 1,99! O que vamos comprar hoje, Mongo? Comida pro defuntinho? Ele anda tão magrinho! Tadinho! Vamos comprar algo pra nos substituir no trabalho hoje, Drongo! Aduide! Mas o que isso quer dizer, Mongo? Que outros vão estar no nosso lugar! E que o chefe não vai saber que não estamos trabalhando! Já encontrou o que queria, Mongo? Achei! Encontrei, Drongo! Robô faz tudo! Robô faz tudo! Isso vai resolver! Dura apenas uma hora! Aduide! Anima-tongos! Vamos deixar esse robô aqui, Drongo! Eles fizeram igual a gente! Aduíde! Folga! O bom que dá pra saber como que o robô está indo! Já fiz todas as entregas, chefe. Teria algo mais para eu fazer hoje? Uau! Nossa! Hoje Mongo e Drongo estão trabalhando muito bem! Não! Parou de funcionar, Drongo! Precisamos ir lá ver o que aconteceu! Mas a gente não tava de folga, Mongo! Estava, Drongo! Mas agora nosso trabalho está em perigo! Vamos ajudar ele! Coitado! Vamos, Drongo! Vamos para o trabalho! Mongo e Drongo! Vocês estão bem? Falem! Falem comigo, Mongo e Drongo! Acordem, Mongo e Drongo! Acordem! Eu dou um dia de folga pra vocês voltarem! Não! Digo, uma semana! Acordem! O quê? Dois mongos e Drongos! Pois é, chefe! Chefe! Estamos correndo perigo! Não! 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 Não é isso, Drongo! Mas o que você estava falando de uma folga, chefe? Algo sobre uma semana? O que vocês estão aprontando, Mongo e Drongo? O Mongo comprou esse robô pra que a gente ficasse sem trabalhar hoje! Drongo! Agora você entende as coisas, né? Mongo e Drongo! Mas como você falou que se voltássemos, teríamos uma semana de folga? Então vamos indo, chefe! Tchau! E é só segunda-feira! Que bagunça, Drongo! A festa do pijama foi boa, hein, Mongo? Já sei, Drongo! Vamos usar aqueles robôs pra fazerem o trabalho pra gente! Aduide! Anima, Tongo! Hã? Aí sim! Não precisamos trabalhar, Drongo! Mongo preguiça velha! Limpar lixo, botar lixo para fora da casa... Isso! Tirar todo o lixo daqui! Tirar todo o lixo daqui! Jaca Torta! Jaca Torta, eu não sou o lixo! Eu sou! Jaca Torta, pelo menos a essa hora já devem ter arrumado tudo! O quê? O quê? Dança! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! E depois tragam e botem tudo no lugar! Ah! Era só explicar direito então, Mongo! Pelo jeito, né? Esses robotongos! E eu achei que era só por fora que eles eram parecidos com vocês! Ei! Mongo e Drongo! Os robôs ficaram sem bateria! Jaca Torta, esses robôs! Ajudaram bastante, né, Mongo? Ajudaram a dar mais trabalho! Ha! 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 Já tá Torta!